Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal! Antes de começar esse vídeo, vou convidar você aí pra se inscrever no meu canal. Caso você ainda não seja inscrito, é só clicar aqui abaixo em inscrever-se e também me seguir em todas as redes sociais pra me acompanhar no dia a dia. O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês alguns dos itens que eu acho que são indispensáveis assim na nossa lavanderia. Fazem muita falta no dia a dia e eu separei alguns, né, pra mostrar pra vocês, e compartilhar com quem tá aí montando seu enxobal, montando sua casa. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum são esses borrifadores com spray. São ótimos pra misturinha e evitam desperdiçar também o produto de limpeza. Caixas organizadoras também são essenciais, que além de deixar tudo separado por categoria, otimizam o espaço, deixando tudo mais organizado e de fácil acesso. Na hora da limpeza não podem faltar os paninhos, então eu utilizo esse Perflex, que são semidescartáveis e além de higiênicos, são muito práticos. Uma coisa que eu não abro mão também é esse dispensa de sabão em pó. Além de deixar a lavanderia organizada e com aparência mais bonita, ele dosa na hora do uso, evitando assim o desperdício, e também protege o sabão da umidade. Esses ganchinhos são essenciais pela casa inteira, mas na lavanderia também são muito úteis, para diversas funções, de acordo com a nossa organização, ele acaba otimizando bem o espaço. Escovas diversas também são muito úteis, desde aquela mais durinha, à aquela mais flexível para limpeza da casa. Não pode faltar, hein? Se tem uma coisa que eu não abro mão, com certeza são esses saquinhos, para colocar a roupa delicada para lavar na máquina de lavar. Eles são essenciais para evitar que estraguem nossas roupas. Acho que vale investimento também nessas esferas para roupa íntima, a gente coloca o sutiã nessa parte de fora, e essa esfera menor a gente coloca a calcinha, e coloca na máquina de lavar, protege e não deixa amassar o bojo. Luvas são essenciais para proteger as nossas mãos, eu tenho uma para cada ambiente, uma para o banheiro, uma para a cozinha. Esses rolinhos também são muito úteis para roupas escuras, eles tiram aqueles pelinhos que às vezes costumam agarrar, ele é um rolinho adesivo, é só tirar essa película e passar sobre a peça que está com o pelinho. Sai tudo, gente, é muito, muito prático. Esponjas também são muito úteis na limpeza, eu sempre separo assim, é por categoria. E baldes de diversos tamanhos, na hora da faxina ajuda muito. Também não podem faltar as bacias, tamanhos diversos, são úteis para lavar roupa, fazer faxina. E aí, gostaram das dicas? Eu espero que sirva de inspiração para quem quer montar a sua lavanderia. Me contem aqui abaixo o que vocês acham que é super importante ter a lavanderia, que não pode faltar mesmo. E é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, se vocês quiserem mais vídeos relacionados a este, coisinhas de casa, me contem também nos comentários, é sempre bom saber o feedback de vocês para eu estar produzindo os conteúdos aqui do canal. Se não se inscreveu ainda, já se inscreva porque aí você recebe todas as notificações de vídeos novos, no seu e-mail ou no seu celular e não perde nada. Vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto por aqui, viu? Muito obrigada por me assistir. E não saia desse vídeo sem clicar em gostei, viu? E é isso, me sigam também nas redes sociais. Meus beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!